Uma pessoa soltou do topo de um edifício de 44 metros, caindo em cima de uma caixa de um ventilador metálico que afundou 46 centímetros. A pessoa, embora bastante machucada, sobreviveu. Que aceleração supostamente constante ela suportou durante a colisão? Expresse a resposta em termos de g, a aceleração devida à gravidade. Esse é um exercício clássico de cinemática, um exercício de queda livre. Nesses exercícios, a velocidade inicial da queda é zero. E a velocidade final pode ser calculada sabendo apenas a altura em que ele foi abandonado. A outra parte envolve uma desaceleração, onde o corpo começa a se deformar à medida que a velocidade diminui. Para calcular a velocidade final de queda, nós podemos usar a equação de Torricelli. v² é igual a v₀ ao quadrado mais duas vezes a vezes Δy. v² é a velocidade final. v₀ ao quadrado é a velocidade inicial. a é a aceleração. Nesse caso, é a gravidade. e Δy é a altura de onde o objeto é abandonado. Vamos considerar a velocidade inicial do homem como sendo zero, já que nesses exercícios de queda livre, o objeto é abandonado com velocidade inicial igual a zero. Então, nossa equação fica v² igual a duas vezes g vezes Δy. Se eu quiser saber a velocidade final da queda, passo o quadrado na forma de raiz para o outro lado da equação. 2gΔy. Substituindo os valores que o enunciado nos forneceu, a velocidade é igual a raiz de duas vezes 9,8 vezes 44 metros. 29,36 metros por segundo é a velocidade da queda. Nós temos dois movimentos. Um movimento é o movimento de queda. E esse movimento de queda tem uma velocidade de 29,36 metros por segundo. O segundo movimento é um movimento de parada, de diminuição da velocidade, de desaceleração, quando o material começa a se deformar e diminuir a velocidade do objeto que caiu em cima dele. Perceba que a velocidade final da queda é igual à velocidade inicial da desaceleração, exatamente nesse ponto em roxo aqui no meio. Essas velocidades são iguais. Então, a velocidade final da queda é igual à velocidade inicial da desaceleração. A velocidade final da desaceleração é zero, já que o objeto para no fundo da deformação. A velocidade inicial da desaceleração é igual à velocidade final da queda, que é 29,36. Vamos colocar esse valor ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração que a gente precisa encontrar, vezes Δy, que é 46 centímetros. Passando para a meta, isso vai ser 0,46. Zero igual a 29,36 ao quadrado é 862. Mais duas vezes 0,46 é 0,92. Vezes a. Quando você passa 862 para o primeiro membro, fica menos 862. Passando o 0,92 que multiplica o a dividindo, isso é igual à aceleração. A aceleração é igual a menos 936,9. Podemos arredondar para menos 937 metros por segundo ao quadrado. O exercício pede aceleração em termos de g, em termos do valor da aceleração da gravidade. Se a gente arredondar a aceleração da gravidade para 10, a aceleração que o corpo sofreu foi de aproximadamente menos 94 g. Pega a aceleração da gravidade e multiplica por 94 para você saber qual foi a intensidade da aceleração desse corpo. O sinal negativo indica que houve uma diminuição na velocidade, o que condiz com a realidade, já que o corpo teve um processo de frenagem. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí